Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal Mostrar pra vocês aí o... a estratégia padrão aí do CV13 Que eu acho que vai ser... definitivamente aí vai ser essa, velho Porque, cara, tá forte demais Forte e... e o problema dela é porque ela combina com muita variação de ataque Então, velho, quem não usa pode passar a treinar, velho Porque quando o CV13 ficar full Se não manjar essa estratégia, velho, vai ficar pra trás aí E vai... vai passar a atacar por luz estrela Porque vai ser dominante, velho, esse ataque aqui Porque na guerra, velho, é coisa de louco Praticamente 80% dos play usa Se você gostar aí, não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais o canal Se inscreva no canal e você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas Tô na minha CV13 aqui Tô ocupando ela devagar, velho, mas... Velho, é demorado demais Tá, é louco Eu vou comprar o pasto de batalha e o... O bilhete dourado No próximo mês agora, velho, porque... Velho, eu tô jogando ouro fora, velho Aí eu... Farmar, velho, pra jogar fora é doído A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Vou mostrar pra vocês ali, cara E pra vocês terem a noção aí o tanto que é importante Aprender Pra quem não usa aí, velho E pra quem já manja um pouco, já ia treinando mais Porque, velho Com certeza vai ser... Vai ser a estratégia padrão do CV13 Porque tá muito insano Vou mostrar pra vocês ali Velho, olha... Olha pra vocês ver Tanto que tá sem lógica Estou aqui nesse... Nesse mapa de guerra aqui, ó Pra vocês terem uma ideia aí O quanto esse... Essa estratégia tá... Tá insana E o quanto a galera usa, velho Velho, ó É um PT E esse PT, ó Dois Dois, né? Três Quatro Cinco Seis Sete Do quinze aqui, ó Pra trás, velho Todos esses PT aqui, ó Foi usando Que um auk Velho Que um auk, velho Que um auk rogs Que um auk rogs O auk lalum O auk drag Velho É muita combinação que dá certo, velho É com... Até com mineiro eu acho que dá certo, velho Mas o que a galera mais tá usando É o auk rogs É o que a mais usa Aqui tem alguns PT de auk lalum Mas o rogs Como tá ganhando atualização, velho Tá muito, muito forte E a galera tá usando bastante aqui, ó A maioria dos PT Desses PT aqui, ó É com auk rogs Tá muito insano, velho O rogs tá muito forte E o auk, velho O auk com essa atualização agora que teve das curadoras Pra curar A atualização não cura das tropas Mas cura os heróis Eu não entendi o que ele falou Olha aqui, velho Ganha a atualização, né? Aumenta o dano Aumenta a cura nos heróis Olha aí O auk rogs Só pra vocês verem, velho Velho, tem que aprender o auk, velho Olha aí Esse aqui eu acho que foi o auk lalum Olha aí o auk lalum, ó E você vê 13 e já tá com as defesas Já tá... Já tá bem upado Olha esse aqui, velho Esse 10 O auk rogs Velho, praticamente pra trás ali Pra trás tem mais, velho Só que não tá... Não tem a... Tá mais fraco, ó ali O auk rogs de novo Então, velho Corredor, velho Corredor tá muito forte Quem gosta de corredor, velho É o momento dele Esse aqui Esse PT foi top Foi com um auk drag Fez um king auk aqui com dragões, ó Dragões também gronível Velho, praticamente todas as estratégias É usando king auk Praticamente todas Olha aí O auk lalum, ó Cara, coisa de louco, velho Olha esse aqui O king O auk rogs Velho, é... Tá insano demais, velho Então, velho Você não manja... Não usa Não manja de... Não manja de king auk, velho Velho Pode começar a treinar, velho Que... Eu acho que vai ser dominante aí, ó Porque quando você vê 13 Se tiver full E... E spam, velho Vai ficar meio complicado É verdade E os spams A galera começar a defender de spam, velho Aí... Vai ser aquela, aquela, né E ir pra duas e... E deixar pra quem manja no auk E ir pra PT, velho Porque... Cara, tá muito dominante, velho Tá... A galera, velho 80%, velho 80% dos play Tá usando no auk, velho E eu... E eu no auk, velho Eu sou péssimo Porque... Se eu... 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 Quando a rainha tá Praticamente que na metade da vida Eu já meto fúria E às vezes eu fico nervoso E já vai duas fúrias no... O dedo engorda E... E vai duas fúrias junto Caralho Eu sou merda, meu irmão Às vezes eu quero esperar um pouco Pra soltar a fúria Minha rainha morre Eu... Velho É coisa de lá, cara Só que agora Deu uma facilitada pro auk Porque... Caso você demore Usar... Jogar a fúria Por exemplo Quando bate uma rainha Quando tem muita defesa batendo E você demora O... O... Jogar a fúria Pra... Pra salvar a rainha Tem aquela opção Que eles colocaram agora Dos heróis ativar sozinho Aí já vai ajudar demais Eu acho que eles já fizeram isso Porque... Porque ele sabia Que o auk ia ficar forte E ia forçar a galera Usar o auk Aí eles colocaram Essa opção, velho Que eu achei muito top Porque eu, às vezes Eu... Ficava a... O meus heróis, né Tava pra um lado aqui Eu tava preocupado Com o outro lado aqui Soltando um feitiço Alguma coisa Eu esquecia Quando eu vi Eu tinha perdido os heróis Não tinha ativado o poder E dava merda Como você é burro Agora com essa opção, velho De... O poder automático, né Quando ela tá... O herói tá morrendo Ele já ativa o poder sozinho Então, velho Pra o auk aí, ó Vai ser muito top, cara Porque... Mesmo se você esquecer, velho Você demorar Perder o time da fúria, velho Ela ativa o poder, né Mesmo que talvez você não queira Usar o poder, mas... Mas ela aí já te salva, né Porque você não vai perder a queen, ó A queen Porque tem ataque Se não pegar... Talvez você vai atacar Conforme o tipo de tropa, velho Você quer pegar a queen, o castelo O seu queen, o auk E você perder a rainha, velho Dá merda Então essa opção foi muito show Que aí ativa só E... É isso aí, velho O auk, velho Praticamente tudo Olha, esse ataque deu errado aqui Porque ele queria que a queen Entrasse junto com o carro A queen rodou E mesmo assim, velho Deu pt Tanto que tá top, velho Olha, o auk, velho É muito complicado o auk, velho Tem que ter o time certinho De fúria Tem uns caras que entram na vila, né Igual o Bernardo, velho O cara é o... New auk, ele é o melhor do mundo O cara é foda Porque... Quando usa quebra-muro, né, velho O cara entra lá no meio da vila Na vila quebrando os muros E não perde o auk Tem uns caras, velho Que... A rainha dele, velho Tá no mundo de life, velho Aí que o cara vai... Usar... Jogar a fúria E eu não tenho essa paciência, velho Eu quando a rainha começa a perder Eu já... Nossa, vai morrer, vai morrer Eu já... Já jogo a fúria E tá... Às vezes eu perdi fúria Porque eu vou jogando um atrás da outra E... E acaba dando merda Porque eu... Eu perdi isso do feitiço E acaba não... Não dando certo e... E é... Uma estrela dos estrelas Então... Esse ataque aqui, velho Eu acredito que é o padrão O auk Esses caras aí Proíbe, velho Esses caras que... Que manja o auk aí, velho Esses caras aí É o momento deles, velho Porque eles vão ripar todo mundo Esse cara já era bom, né Porque o auk, velho O auk Toda vida ele foi forte A galera Os caras top aí, velho O mundial aí O BR Os caras praticamente Todo mundo manja de auk E agora com essa CV13, velho E com essas novas... Igual... Atualização para as curadoras É... Essa opção do... De ativar o poder dos heróis sozinhos Velho Os caras vão imitar, velho Pegar esses caras Ninguém é aí É... É hippie Os caras que... Que gostam de auk, velho Os caras devem estar... Achando top, velho Essa atualização aqui Os caras... O cara deve ter gostado demais Vou mostrar o... Um auk dragão aqui Foi no... Deixa eu ver Acho que foi no 10 Cadê a parada, velho Mostrar um de cada aí O auk... Não foi a parada, velho Foi no 13 Vamos ver aqui Acho que foi aqui, ó O auk dragão É, foi aqui Velho, olha aí Você vê E assim, velho Tem os caras que gostam de mineiro O cara pode fazer um auk mineiro É... Tem o auk e... DG elétrico Velho, então, velho O auk vai ser o... O ataque padrão Isso é certeza Porque... Tá aqui, né, velho Pra vocês verem Praticamente os PT Todos foi com auk, velho O auk com rogs O auk com lalum O auk com dragão, velho Tem os caras que fazem um auk com DG elétrico também Muito insano Então, velho Se você não manja Vai ter que... Aí, ó O poder do rei aqui, ó Também ativou sozinho É tipo assim Igual esse aqui, ó Você já tinha que... Antes Você tinha que ficar de olho na rainha E ficar de olho no rei, né Quando ele fosse perder Agora você solta e esquece, velho Solta o rei lá Pra ele fazer a função dele E preocupa só com a rainha Tanto que ficou forte Que a... Aqui, você vê o auk dele Que eu acho que era pra rainha Descer pra cá, ó Pra pegar esses torres do mago E mesmo dando errado, velho Deu PT, ó Que a rainha rodou pra cá, ó Aí ficou o caminho do... Ficou o caminho pro DG e tal Velho, tá muito insano, velho Eu vou ter que treinar, cara Mas pra quem é nervoso, velho Não dá certo, velho Sinceramente, a gente vai ter que rezar Pra aparecer um spam top aí, ó Porque o auk, velho Pra quem é nervoso, não dá certo, não, velho Eu... Eu posso ter qualquer guerra, velho Me liga, em guerra normal Quando eu vou atacar, velho Eu fico nervoso O coração fica disparado Medo de dar merda Então, velho E quando você tá num torneio, velho Você vai usar o auk, cara Velho, a pressão aumenta Porque como é um torneio, né Você não pode dar pra fazer merda Não pode riscar um ataque de uma estrela Me liga também, velho Tem uma responsabilidade grande aí, ó Principalmente a galera que briga aí Pra ir pra Polônia Aí você vai lá e... Você vai usar um auk, velho Você que é nervoso, você vai... Você não pode fazer merda Você vai usar o auk Que exige muito atenção, velho De precisão Tem que ser aqui Esse ataque cirúrgico Ó, swag e gelo Olha, velho Tanto que tá insano, velho O auk, é o auk vivo ainda Cara, então é isso aí, velho É um ataque padrão aí, ó É isso aí, não esquece de deixar o like aí, velho Pra dar uma moral aí Pro canal, inscreva aí Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas Pra ele já ir abrindo o olho aí E treinando o auk também E falou, tamo junto É nóis É nóis É nóis